Boa tarde pessoal Acabou de chegar uma entrega aqui na minha casa Da Jones Bazar Aqui Como que é? Achei aqui, Diogo Azevedo Primeira compra aqui no site Chegou tudo certinho O produto que eu adquirei foi o Minoxidil novo lá Bora ver aqui Abrindo aqui Tratamento para 6, 12, 18, 24 meses 4 caixas É o novo né Da Members Merck É, paguei 454 reais E fui taxado em 100 reais 554, 555 na média Vamos ver aqui o produto Tudo certinho Chegou tudo embaladinho Aí Como que está Aqui 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 E assim ficou pronto.